Grande verdade, que é, quanto menos treinado você é, mais treinável você está. Você pode ter, você tem uma carga, qualquer coisa que você vá fazer, vai ter um grande resultado. Só que a partir do momento que você vai buscando coisas maiores, você quer mais com esporte, esses resultados vão sumindo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascar, do Corrida Perfeita, para mais um podcast. Muito obrigado pela sua audiência. E aí, vamos trocar ideia falando sobre corrida? É, vamos nessa. Trocar ideia com quem? Com o Tiago, né? Você só vai me escutar, depois você manda as perguntas, se tiver dúvida. Que hoje a gente vai falar sobre planejamento de corrida e o que mais, Tiago, que a gente vai trocar ideia? De forma geral, André, um oi para a galera primeiro, né? De uma forma geral, a gente falar de planejamento e escolha de provas, né? Como escolher aí as provas para entrar no calendário, principalmente para quem estiver escutando, isso serve para qualquer momento, mas para quem está escutando no final de ano, no começo de ano, pensando no próximo ano, na corrida. Beleza, então vamos falar sobre planejamento. Por que é importante planejar, Tiago? Por que é importante planejar? Como diria lá o gatinho na lista do País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho que surgir serve, né? Então... O planejamento começa por aí, né? O planejamento começa por onde você quer chegar, para você saber o caminho que você tem que seguir. E principalmente, quem você é. É. Onde é que você está iniciando e onde você vai chegar? Tem um cara aí que aparece nos vídeos, por aí pela internet, que gosta muito de falar que é muito importante e primordial você saber quem você é e onde você quer chegar. Quem será esse cara? É um cara aí. E no meio desse caminho aí, é onde está o planejamento. Sim. Para você conseguir atingir o seu objetivo com maior êxito, por assim dizer. Sim. E eu separei alguns tópicos aqui. E o primeiro eu separei já levando em conta uma live que foi feita recentemente, aí no nosso Instagram, antes da gravação desse podcast. Falando onde você trouxe justamente o tema, foi uma sugestão sua mesmo, de antes de pensar no planejamento, analisar os aprendizados recentes em relação à prática de esporte. Principalmente para a pessoa mais experiente na corrida, né? Se já teve um ano aí no esporte, os últimos resultados. Então, antes da gente entrar nas dicas mesmo que eu coloquei aqui para a gente apresentar, o que você poderia resumir um pouco da importância de utilizar e como utilizar a experiência que passou, que ocorreu, como ferramenta para ajudar no planejamento, na escolha das provas e por aí vai. O grande ponto do planejamento, Thiago, é que não corre muito desse pequeno detalhe que eu falei. Quem você é e onde você quer chegar. Beleza? Só que o quem você é, a cada dia, se transforma. Você muda. Você não é a mesma pessoa hoje do que você foi ontem e assim por assim por diante. Então, o quem você é é o ponto inicial para onde você vai chegar. E o quem você é é formado pelas suas experiências sobre o que você fez, né? O que você já realizou em cada ponto da sua vida. O que você acumulou de bagagem. E a temporada mais curta vai te ajudar muito a você visualizar quem você é nesse momento e o que você realizou. Ou melhor dizendo, como você fez aquela ação do seu próximo para o futuro. Pô, um treino de 10, vamos lá, 10 tiros, 10 intervalos de 2 por 2. 2 forte, 2 fraco. 2 forte, 2 fraco. Como que você realizou isso? Em que momento do seu planejamento você colocou esse treinamento? E teve o efeito que você quis, você conseguiu ganhar velocidade, você conseguiu ganhar resistência. Você olhou essa métrica, por assim dizer, os dados do que você realizou, como que você realizou aquilo. Pô, isso realizou dessa forma, consegui atingir o meu objetivo. Eu cheguei hoje, eu consegui atingir lá os 10 quilômetros abaixo de 40 minutos. Utilizando esse treinamento, utilizando essa forma de estressar o meu corpo. Meu corpo respondeu bem a isso. Eu posso utilizar isso que eu utilizei e vi que funcionou no meu corpo no futuro? Então, você vê o que funcionou no seu treinamento anterior, para você levar para o próximo treinamento. E também você vê o que não funcionou no seu treinamento anterior. E levar para o seu planejamento, para o seu futuro, para o seu novo caminho. Isso é muito importante. A questão da consciência sobre o que você está fazendo. Como que você realizou? Você saber como você atingiu o sucesso é tão importante quanto você saber por que você não atingiu. Por que você fracassou. Só que se você não tem consciência sobre como você atingiu o seu sucesso, o seu objetivo, como é que você chegou lá. Você pode entrar num pequeno problema que é você estar na mão da sorte. Por que eu atingi isso, eu não sei. Só sei que eu atingi isso. Você não sabe como você fez. Você não tem a reprodutibilidade. Você não consegue reproduzir isso mais à frente. Então esse caminho, na hora que você vai planejar, fica meio perdido. Você não tem uma linha reta de, pô, vou executar por aqui. Ou então, não, isso não funciona. Isso funciona. E por que funciona, né? Porque senão você vai seguindo aquilo lá. Funciona por conta disso. Se você não descobriu por que aquilo está funcionando, muitas vezes você deixa de fazer um treinamento chave que era para você fazer o que você fez. Pô, foi esse treino aqui que fez a execução certinha. Então você conseguir analisar o seu passado, você ver quem você é, como que você respondeu em cada treino e tudo mais, e levar isso para o presente. E você já tem um caminho, porque o planejamento é um caminho, não é uma certeza, por assim dizer. É muito mais um estradão de terra do que um trilho de trem. Digo esse comparativo porque no estradão de terra você pode ir para lá, pode ir para cá, tem buraco e tudo mais. O trilho de trem é aquele negócio mais fixo, duro, rígido, que você vai reto, né? Tanto que quando a gente tem um trilho de trem, é o caminho mais fácil, mais rápido, mais econômico. O estradão você vai gastar mais energia, vai ter buraco. E na nossa vida acontecem os buracos, os percalços, né? Dentro desse planejamento você sabe que isso pode acontecer. E você entendendo o seu passado, você sabendo quem você é, você consegue fazer os ajustes necessários nesse caminho para você conseguir atingir o seu objetivo de maneira mais rápida e eficiente. Sim. Isso que você falou agora há pouco aí de ficar à mercê da sorte, é muito comum entre os atletas de corrida que começam no esporte, continuam, passam um ano, passam dois, mas nunca buscaram uma orientação mais profissional muitas vezes. É aquele cara que, ah, vou correr, se eu estou correndo para provas de 10km, eu vou correr 3, 4 vezes por semana 10km, está tudo certo de qualquer jeito. Não sabe nem como é que o treino dele está se desenrolando na prática. A gente vê isso muito comum nesse perfil de atleta. E cai numa grande verdade, que é, quanto menos treinado você é, mais treinável você está. Você pode ter uma carga. Qualquer coisa que você vá fazer vai ter um grande resultado. Só que a partir do momento que você vai buscando coisas maiores, você quer mais com esporte, esses resultados vão sumindo. Porque você para de dar o estímulo correto para você ter a resposta que você quer, para ficar mais rápido, para conseguir correr maiores distâncias, para você não se machucar por conta da carga que você está aplicando no seu corpo. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Quanto mais você treina, quanto mais específico é o seu objetivo, quanto maior é o seu comprometimento com a atividade que você está realizando, mais você tem que ajustar essas coisas. Porque se eu fizer qualquer coisa, o cara que está começando agora, você vai ter uma resposta legal. Você pode fazer até um treino errado. O que pode dar certo. O que pode dar certo. Então, a gente não... Ah, o que é errado, o que é certo. Porque tudo depende de certo e errado, onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, então qualquer coisa serve. Sim. E fica até a recomendação mais uma vez, de quem realmente não tem um planejamento de treino, especificamente orientação para treinamento, que busca ajuda profissional. Porque vai ser muito importante no planejamento de provas, na escolha de provas acima de tudo. E quem quiser contar com o nosso apoio, a gente tem o Clube Corrida Perfeita também, que auxilia na montagem dos seus planos de treino. Só acessar lá o corridaperfeita.com ou ir direto no corridaperfeita.com.clube para ver como é que a gente pode ajudar. Mas já falando agora da parte de planejamento mesmo, da escolha das provas, olhando para frente, né? Tendo essa noção de que o que passou, é importante para a gente aprender. Se a gente não tem ajuda profissional, é importante buscar. Mas olhando para frente, de uma forma geral, a gente vê que as atletas mais experientes, mais vividos com provas, chegam nesse momento de final de ano, começam a pensar o calendário do ano seguinte, de uma forma geral, né? Do começo ao final do ano. Esse seria o horizonte, a dica de horizonte mais interessante, que você coloca para as pessoas pensarem um ano à frente, mais ou menos, em termos de próximos objetivos? Sim, é sempre bom você pensar a longo prazo. Você tem um objetivo maior a ser alcançado. É quase que como você tem que buscar um propósito na vida, que é um objetivo a longo prazo que você quer alcançar. Para que todo o sofrimento, todo aquele momento que você passe, não é por conta disso ali na frente. Então, você tendo um planejamento de um ano, que para muitos é um mundo, é uma coisa inimaginável, não sei o que vai acontecer amanhã, eu vou planejar um ano. Cara, é bom que você tenha um horizonte, eu quero ir naquele rumo. É uma visão, né? É uma visão para aquele lado ali, pô, eu quero correr mais rápido, eu quero correr mais longe, eu quero correr mais rápido, mais longe, eu quero experimentar a corrida em trilha. Então, você tendo esse horizonte, você começa a sua preparação para como vai realizar isso, o que você vai realizar. Pô, precisa ser necessariamente no final do ano? Não. Se você quiser planejar de agosto a agosto, planeja de agosto a agosto. Mas é que normalmente, Rebeillon, nossa sociedade como é, as próprias provas diminuem. Tudo se renova no dia 1º de janeiro, todas as planilhas de treino, todas as dietas começam na segunda-feira também, então são coisas, você pode variar isso, cada um tem o seu tempo. Mas é interessante você pensar a longo prazo, para você ver como que o seu corpo vai se comportando, para você atingir, para você dar prazo. O que é muito importante dentro do planejamento, você ter uma noção sobre o desafio que você vai aplicar, que você quer atingir, e quem você é. Como que está o seu estado hoje, para ver se também esse plano que você está traçando é real ou irreal. Se você consegue realmente atingir isso ou não dá. Porque não basta dentro do planejamento a gente pensar só na condição física. Eu tenho capacidade física para ir, porra, incrementando aqui volume, intensidade, mas tem que lembrar que você é um atleta amador. Você tem outras coisas. E no planejamento não pode faltar isso. Compromissos com família, compromissos com trabalho. É, tem outra coisa que eu ia citar aqui, até a questão financeira, né? Na hora de pensar em planejamento. Porque eu trouxe... Demais! Eu trouxe esse tópico aqui, inclusive pensando muito nos atletas que estão sempre enxergando a próxima prova, né? Acabou uma prova aqui, agora eu vou fazer outra, eu vou fazer aquela, eu vou fazer aquela. E está sempre pingando de medalha em medalha, digamos assim. E por mais que ele tenha um planejamento, uma assessoria de treinamentos, uma equipe para ajudar no treinamento, fica até comprometido essa orientação, porque a pessoa está sempre atrás da próxima prova, né? Você vê o desafio que é treinar atletas que às vezes estão só atrás de prova a prova. Eu vou chegar nesse tópico daqui a pouco de pensar em provas principais ou não. Mas é para justamente dar essa orientação, essa dica para as pessoas elegerem os seus principais objetivos para o ano, né? Muitas vezes é nem ficar mais rápido de uma prova. A gente acabou de falar de questão financeira. Muitas vezes o cara tem um sonho de de repente sair da cidade dele lá no norte do país e correr a maratona do Rio de Janeiro. E às vezes não se planeja nem financeiramente para isso, né? E deixa esse sonho de lado. Mas com o planejamento, dependendo até da condição dele, ele pode se organizar e alcançar. E continuar fazendo suas provas também nos finais de semana ali, né? Uma coisa não exclui a outra, de certa forma, né? É, essa é uma questão muito individual. Ficar no prova a prova... Bom, você está no prova a prova, você está suscetível à sua possibilidade da próxima semana. Você faz uma prova, bom, consigo fazer uma prova na próxima semana. Você faz outra prova na próxima semana. Faça uma prova na próxima semana. Só que qual prova? Uma prova de 5, uma prova de 10? Você quer abrir os horizontes para 42? Fez 10 na semana, não se programou, não aumentou o volume, não aumentou a intensidade, não preparou o seu corpo. Você consegue fazer de 42 na semana? Não. Então, entra naquela questão do imaginar o que você quer alcançar. Do irreal, do planejamento irreal. Pô, eu estou começando a correr agora. Quero daqui a seis meses correr 100 quilômetros abaixo de 10 horas. Isso é uma coisa bem difícil. Bem improvável, né? Improvável, ainda mais dependendo do... Mas o cara era atleta olímpico, de ciclismo, não sei o quê. Não, beleza. Dá para a gente ajeitar aqui porque a caixa, digamos assim, o cara já tem. Só tem que ajeitar o movimento e ele pode conseguir, sem problema nenhum. Mas o cara é sedentário, está saindo do sofá agora e quer fazer esses 100 quilômetros em seis meses. É difícil, é complicado. É a mesma coisa do cara que fica em prova, em prova pingando. Então, a sua capacidade, digamos, as suas possibilidades são muito mais reduzidas se você não tem uma visão, como diria o Lion, visão além do alcance. que vai além. Então, você precisa enxergar além. Pô, eu quero chegar lá. Aí você vai construindo o seu caminho. Que aí, no meio desse caminho, às vezes, você vai criando uma capacidade tanto organizacional, financeira, física e mental, que no meio do caminho você consegue fazer qualquer coisa. Micro objetivos. Micro objetivos, não coisas muito maiores. Então, esse planejar de onde você quer chegar e da sua possibilidade é a mesma coisa, financeiramente. Pô, eu quero fazer outra trailer do Mont Blanc. Meu irmão, tenho capacidade, já corro 200 quilômetros. Pô, mas se você não tiver o dinheiro para pegar o voo para ir lá para a Suíça, maluco, você não vai fazer outra trailer do Mont Blanc. Fora o gasto lá, né? Em euro. Então, que sonho você está sonhando? Tem um custo financeiro para todo sonho, não só a capacidade física para isso. Então, pode se tornar um problema. Você tem que planejar tudo ao envolto da sua corrida, da sua prova que você quer realizar. Certo. E aí, a gente entra num ponto agora que é falar essa diferença que a gente até iniciou um pouquinho, falando entre as provas principais e provas secundárias, né? Você costuma chamar de prova A, prova B. Prova C. E a gente fala muito isso também para os atletas no Clube Corrida Perfeita e eles seguem essa orientação de que por mais que existam essas provas intermediárias, quando pedem um treino lá para a gente na plataforma, vislumbre um ciclo maior, né? Eu quero chegar aonde? Nos próximos três meses ou quatro meses, por exemplo, numa meia, ele vai se preparando para isso e se surge uma possibilidade de uma prova, ele encaixa no treinamento, né? A gente vê vários atletas percebendo a evolução nessas pequenas provas. A gente teve até um exemplo recente antes da gravação do Gustavo lá do Sul, até um abraço para ele. Ele está se preparando para uma ultramaratona de mais de 50 quilômetros, eu não lembro a distância exata agora, que ocorre em fevereiro. E agora em dezembro ele foi para um 42K e fez um baita tempo no meio do planejamento da prova dele, né? Ele não estava focado especificamente naquela prova, mas encaixou e tendo uma visão de médio prazo. Desde quando ele entrou no clube ele já estava visando essa prova de ultramaratona. Então é muito interessante essa questão de pensar, eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, de qual a melhor forma de pensar entre as provas principais ao longo do ano e depois encaixando essas secundárias. Não, você vai entender que prova é treino, tem prova que é treino, esse que é o grande ponto. O que eu quero dentro dessa prova? é bater recorde, é ser mais rápido para os 10km? Ou é entender que eu estou trabalhando um volume para esse ponto mais à frente? É trabalhando o ritmo para essa prova mais à frente? É você parar de encarar que toda prova é para a morte, que é para baixar tempo, é RP em toda prova? Não, entender que cada prova tem a sua função. Vamos treinar dessa forma. E às vezes pode acontecer, inclusive. Pode acontecer, tranquilamente, mas vai depender muito, mas você não tem que buscar isso, você tem que saber o que você está buscando em cada prova. Pode atrapalhar às vezes várias provas, porque é um fator psicológico também. Você vai ter aquela prova que você não vai correr rápido. Você vai ter aquele cara passando e você dá aquela esticadinha, você vai fazer mais força do que você deveria fazer para o treino. Então acaba que pode atrapalhar se o cara não tiver a mente para isso, para saber. Você está sempre abrindo possibilidades para você furar o planejado do treino. Se o treinador mandou você fazer zona 2 lá, tranquilo, sem muito esforço, aí vai para a prova. E mete um Z4 lá para a morte que não era para ser realizado, porque você acaba tendo que descansar mais do que não era para você descansar, para você poder se recuperar e não se lesionar. Lembrando que atleta lesionado não treina. Então você tem que cuidar disso tudo. Por isso que é interessante você planejar o quanto que você vai estressar o seu corpo para poder planejar o quanto você tem que descansar o seu corpo. Isso tudo dentro de um macro vai atingir um momento, o Gustavo quer fazer os 50 quilômetros dele, ele está atingindo um certo nível que ele talvez não tenha atingido nunca na vida dele. E nesse momento, no meio do caminho, ele já está preparado mais do que na vida dele. Vai fazer uns 10 quilômetros que é treino, já bate o recorde. Entende? Mas se ele buscar daqui, porra, batia o recorde, mas eu quero um pouco mais. Aí já quer bater o recorde de novo, isso pode complicar o ponto final que é atingir a meta lá dos 50 quilômetros. É não tirar o olho do objetivo principal, né? Não. Por mais que você esteja conquistando coisas novas no meio do caminho, o foco no principal, né? Você especificamente, como é que você gosta de pensar as suas provas aí por semestre? Quantas provas você tem? As provas principais, né? Quando a gente fala de provar. As provas principais, você tem que pensar quando a dica que eu dou é você... Qual que te emociona mais? É a prova que te cativa, né? Pô, tô com muita vontade de fazer essa prova. Porque você precisa ter uma relação, assim, digamos, emocional com a prova, porque o treinamento é duro, é difícil, é complicado pra você atingir o objetivo. Você vai estar cansado, vai estar sem vontade de treinar, mas sendo uma prova legal pra você que te mobiliza, justamente te mobiliza. Vai te tirar dessa situação de ah, não quero porque eu tô cansado, porque é sair da zona de conforto, você ir pra uma prova, você se desafiar, você ir acima. Então, você escolhe uma prova legal. Pô, acho bonito, acho fera, os amigos vão. Então, você se concentra nessa prova. Já fui lá uma vez, quero voltar e quero voltar e fazer melhor, né? Quero voltar, quero melhorar. Então, você tá emocionalmente envolvido, né? Só porque tem aqui a prova e tal. Porque senão, nem queria fazer essa prova mesmo, não gosto, lugar feio, a prova é chata, a prova é dura. Então, pô, quero fazer essa prova porque a prova é dura. Então, você escolhendo a sua prova dessa forma, o seu objetivo A, o porra, tenho vontade de fazer isso, vai lá e mira. Mira nela e o resto, no meio do caminho, a preparação, toda a prova que você vai estar fazendo, de certa forma, você vai estar pensando nesse objetivo A. Vários objetivos A no ano, isso acaba complicando, porque uma vai concorrer com a outra, dependendo... Quem tem muito objetivo acaba não tendo objetivo, né? É, acaba concorrendo. É energia, você acaba dividindo essa energia. Então, você tem que saber que em algum momento você tem que dosar para ter o máximo de energia nessa prova-alvo. Então, botar a prova A, botar duas provas A por semestre, é algo a se pensar, colocar bacana. Dependendo da distância e até três, né? Dependendo da distância, só que aí você bota dez provas A, mas como assim, meu brother? Não, é a prova A de três quilômetros, a prova A de dez, a prova A de cinquenta quilômetros, mas o objetivo, o foco fica comprometido para você dar o tempo certo para o seu corpo estressar, relaxar e tudo mais. Porque se você bota dez provas A, nenhuma é A, né? Esse é o grande ponto. Então, você escolhe ali, se motiva e vai nessa, e vai viver. E eu mesmo faço a escolha das minhas provas, pô, quero fazer essa prova, quero fazer essa prova, quero fazer essa prova. Legal, mas qual é a prova que eu quero realmente fazer força? É a prova que, caralho, aqui que eu quero detonar, aqui que eu quero estar bem. Ah, é essa aqui. Então, o resto é treino. Primeiro caminho, treino. E aquilo que a gente falou agora há pouco, nada impede de você conseguir alcançar as melhores marcas também nessas provas intermediárias, dependendo da sua evolução, do seu treino. Exatamente. É uma questão muito mais de foco, realmente. De você colocar a sua energia naquele objetivo que você estabeleceu principal, para você se preparar com mais edificação, principalmente para o mais próximo estar mais envolvido e tudo mais. Exatamente. No mesmo sentido. E para a gente fechar essa conversa aqui, André, a gente falou agora um pouco de zona de treino, para quem não entende muito bem, a gente vai gravar outro podcast a respeito disso, já não gravou, se não está disponível para você, mas quem quiser conhecer mais de perto logo, está lá o clube disponível para te orientar em tudo isso, o clube Corrida Perfeita. Mas voltando aqui para a gente fechar, muita gente quando está pensando um novo ano na corrida, até chega para o Corrida Perfeita, fazendo muitas perguntas em relação a ter a certeza de quando está pronto para ir para um 21, para um 42, quando a gente começa a pensar em provas maiores, acima dos 10K. Você tem alguma sugestão de critério para as pessoas pensarem nesse horizonte maior? Por exemplo, hoje eu corro 10 e eu quero me engar para 21. ou já faço 21, eu quero partir para o 42. Você dá alguma dica, a gente já conversa até muito sobre isso nos bastidores, de que nível que as pessoas deveriam talvez pensar como sugestão, não existe nada rígido, nada muito certo, mas como sugestão para avançar para uma distância maior, em termos de desempenho, por exemplo, já consigo fazer 10K em tanto tempo, com conforto, 21 para ir para o 42, o que você sugere de uma forma geral? Cara, é tudo a questão de velocidade, que você quer terminar essa prova, o desempenho que você quer ter nessa prova, ver, analisar durante os seus treinos como é que está a sua evolução, como é que você está se sentindo, porque querendo uma prova você vai um inteiro, o treino é uma fatia ali da prova, você saber como é que você está, pô, estou morrendo nos 15km, não sei o que, mas também tem que pensar, será que eu vou conseguir fazer os 21? Aí você tem que analisar, pô, mas como é que está a carga de treinamento, estou fazendo, estou muito cansado quando eu faço esses 15 para comparar com os 21, é sempre você lembrar que no dia da prova você vai estar mais descansado e no dia da prova você vai ter uma motivação a mais também para realizar, então dá para você chegar a um certo ponto, mudar de 10 para 21, depende muito de você, quando que eu quero fazer essa mudança, quanto tempo eu necessito para evoluir, não tem um número certo quanto tempo eu vou precisar para evoluir, porque vai depender da sua dedicação, vai depender da sua dedicação aos treinos, alimentação, o seu descanso, como que o seu corpo vai responder a isso, o que eu sugiro sempre é você já estar em uma certa velocidade rápida, ao invés de você aumentar só o volume, você tem uma velocidade no qual você não passa tanto tempo em pé dando porrada no corpo para você executar, sofrendo em pé, sofrendo, então tem uma boa preparação, o que é rápido, o que é devagar, isso é muito relativo, sobre o que é rápido, devagar, mais um número que eu coloco, é você fazer 21 abaixo de duas horas para depois você querer ir para uns 42, para ficar mais confortável, sugestão, pelo amor de Deus, não vamos falar que a gente só está recomendando que você curra 42 se fizer duas horas, cada um faz o que quiser, quero completar a maratona, cada um tem o seu objetivo dentro do negócio, eu busco sempre cultivar na mente dos meus atletas, para que eles façam uma coisa de uma maneira saudável e prazerosa, será que é saudável você correr uma maratona durante 5 horas, quando eu digo saudável é, pô, eu estou sofrendo, está ruim, negócio agoniante, 5 horas tendo dificuldade, 5 horas ali tendo dificuldade, onde você não tem o prazer mesmo de estar executando, mas às vezes o cara gosta de ir devagar, cara, então vai, então fica muito relativo esse negócio de quanto que eu posso fazer, quando que eu vou evoluir, um número assim, digamos, para a gente ter uma base, né? porque depende muito do cara, a velocidade que ele quer executar, a gente vê muitas vezes atletas que, sei lá, fazem os seus 10K ali para 1 hora e 10, anda e corre muito, sofre, ainda tem muito problema com dor, não está com a técnica, digamos, no mínimo ajustado, o corpo bem preparado, já está pensando nos 21, o ponto principal que o cara tem que ter ideia, desculpa te interromper, Tiago, mas é pensar que corrida não é sofrimento, não é sofrência, você não tem que sofrer, se você está sofrendo, você está fazendo isso errado, você vai ter dor, você vai ter algum problema, beleza, vai, mas não é sofrência, você tem que curtir aquele negócio, se você não está curtindo, para, treina mais para você poder curtir, pelo menos a prova, a prova tem que ser a parte divertida, se você está a um terror, a prova, você não se preparou direito, você não estava pronto para isso, você fez 5 horas na maratona, mas curtiu as 5 horas, beleza, você estava pronto, na hora você fez 5 horas, e porra, foi um sofrimento desde a terceira hora, estava ruim, então você não estava pronto para isso, basicamente é isso, se você consegue curtir a prova, se divertir, atingir o seu objetivo, ótimo, você está pronto. A gente podia então sugerir, que o parâmetro número 1, é pensar nessa questão, do teu nível de percepção, em relação à prova, como é que foi, eu sofri, eu curti, eu estou curtindo, seu nível de satisfação, eu estou curtindo fazer 10K, e está tranquilo, eu posso pensar em 21, agora, é o primeiro ponto. É a satisfação que você tem o negócio, você não tem que pensar, que é algo masoquista, corrida, você não tem que ficar apanhando, apanhando, acabou agora, que ficou bom, a corrida não pode ser boa, assim que acaba, tem algum problema isso, aconteceu alguma coisa, no seu treinamento, que não estava legal, então tentar melhorar isso, e só executando. E no segundo momento, você começa a pensar em tempos, talvez. É, mesma coisa, chegou em 21K inteiro, estou de boa, cheguei tranquilo, consegui correr mais, então aí você pensa em evoluir, eu até lembro da história da minha esposa, a gente lá no Rio, ela fez a primeira meia, a gente estava junto, ela fez em 12h15, acompanhando uma amiga, e chegou e falou, achei muito tranquilo, por mais que não tenha conseguido fazer peste de duas horas, você mesmo falou, está para ir para a maratona, que ela queria fazer no ano ainda. Queria fazer a maratona, não, só aumentou um pouco o volume, está tranquilo, acelera um pouco e vai. Fez lá nas suas 4 horas e tanto também, mas acho que ela é um exemplo desse, de que realmente ela curtiu as duas provas, ela não sofreu, conseguiu manter uma boa técnica do começo ao fim, acabou a prova, foi andando para casa, sem problema nenhum. E quem sou eu, para falar que ela está errada, em fazer acima de 4 horas da maratona, sacou? Se ela curtiu, se ela se divertiu, o prazer é dela, sacou? O prazer é de quem está executando o negócio. Não é legal só a maratona para quem corre abaixo de 2 horas e meia, que às vezes pode ser ruim também para esse cara que está fazendo nada. Ou para abaixo de 4, para não falar dos amadores de uma forma geral aqui. Sim, sim, foi um pouquinho mais no extremo. Foi quase nos profissionais aí. Mas enfim, acho que a gente tem que deixar essa, trazer essa reflexão para as pessoas, de pensarem, o tempo é um fator relevante, uma métrica que ajuda a gente a se conhecer, a saber para qual momento que eu posso migrar, mas acima de tudo ter essa noção, de que se está difícil, é preferível talvez melhorar, tornar mais prazeroso essa distância que eu consigo fazer hoje para depois pensar numa próxima. Isso. Beleza? Esse era o tema. Eram os temas que eu tinha trazido aqui hoje, os títulos do tema de hoje, os tópicos. Mais alguma coisa? Não, só agradecer. Galera, valeu. Valeu pela audiência aí, por ter escutado a gente, trocando ideia mais, falando sobre planejamento. É sempre legal você planejar tudo, mas você também ter consciência que as coisas podem sair erradas, e da mesma forma você não se agoniar porque as coisas não saíram como planejado. Nós somos seres humanos, estamos suscetíveis às coisas que podem acontecer na nossa vida. Sorte não é só para quem não treina no dia da prova, sorte é para todo mundo. Mas quanto mais você treina, quanto mais você planeja, menos você fica suscetível à sorte. Beleza? Então se planeja. E, se possível, se planeja até porque pode dar errado. e tenha consciência sobre como você está executando as coisas para que você possa ajustar sempre o seu planejamento futuro. A gente precisa de perspectivas na vida para continuar querendo viver. Então tenha suas perspectivas, planeje-se e vamos nessa. Lado a lado, uma corrida perfeita. Obrigadão. Quer dar um tchau? E lembrando, para quem precisar de apoio para planejar seus treinos, suas provas, a gente tem lá o Clube Corrida Perfeita. Você acessa corridaperfeita.com.br Lá você pode escolher, solicitar um plano de treino depois que você adere ao clube. A gente vai providenciar o seu plano de treino e sempre que tiver uma dúvida, precisar de uma ajuda para montar seu planejamento. Estamos aí. Temos lá os treinadores, ficam no WhatsApp, por e-mail também, prontos para te ajudar a escolher as provas e se organizar no seu calendário também. Além das orientações técnicas, treinos de força, está tudo lá. O clube realmente é um programa completo de treinamentos. que montamos, né Andrei? Estamos aí evoluindo cada vez mais ele. Exato. Valeu, galera. Vamos que vamos. Lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Um abraço. Tchau, tchau. E aí